Fala galera, mais um vídeo de dica Galera, estou com esse Notebook da Acer Ele é um Acer Travel Match É o P4TMP449 G2M1513D Ele é um i5 de 7ª geração Assim galera O que eu vou mostrar pra vocês Ele vem com 8GB 8GB soldada e ele só tem um slot de memória Inclusive é de fácil acesso Apesar que eu não tirei a tampa Toda dele Mas eu também não sei se ele tem NVMe aqui dentro Mas geralmente eles deixam de fácil acesso Também Coloquei um SSD de 500GB Então você pode colocar 1TB Aqui ele está com um paint de 16GB Da Crucial Eu coloquei 3200GB mesmo Porque possivelmente ele não vai nem Usar esse barramento todo Mas vamos ligar ele Porque eu quero fazer o teste também Com uns 32GB de memória Vamos acessar a BIOS Ligou Então ele vai ficar com 20GB de memória 20GB de memória RAM Tá bom Ele tem 4 soldados Mais E6 Agora vamos Vamos colocar o paint de 32GB Pra fazer o teste Tá 32GB de memória RAM Ele demora um pouquinho Pra dar imagem Quando troca a memória Ligou Ó galera 36GB de RAM Tá Reconhecendo normalmente Tanto aqui quanto no Windows Tá bom Então é o máximo de picureira Que ele suporta Tá Galera Espero que vocês tenham gostado da dica Clique em gostei E compartilhe isso aqui no nosso canal Valeu Tchau Tchau